Senador Espiridiano, me permita também, presidente, me permita. O Brasil foi chocado com essa história. E lembro muito do áudio que foi compartilhado no Brasil inteiro, do seu Regis, pedindo alguém para passar em frente à casa dele, porque já fazia horas que ele não conseguia falar com as filhas e com a esposa. O áudio dele é muito comovente. E quando chegam na casa está a esposa e as três filhas brutamente assassinadas e sofreram violências. Encontrar esse homem hoje, sem a esposa, sem as filhas, no mês de março, que todas as mulheres da vida dele foram tiradas por um bandido que tinha dois mandatos de prisão em aberto. Presidente, dois mandatos de prisão em aberto. Um por estupro e outro por latrocínio. O que está acontecendo? Onde estão essas brechas? Se um mandato de prisão tivesse sido cumprido? Este homem não estava aqui hoje chorando. O enterro dessas mulheres comoveu o estado do Mato Grosso, comoveu o Brasil. Ele é caminhoneiro. Os caminhoneiros fizeram uma homenagem. São imagens que meus netos, meus bisnetos vão assistir e vão perguntar onde nós estávamos, senadores. Onde o Senado estava? A reforma do Código Penal nesta casa está parada desde 2012. Nós temos muitas brechas da área de segurança pública e a gente vai ter que rever muita coisa. Então, seu Regis, não era desse a senadora Margareth, inclusive, construir um projeto de lei a partir dessa tragédia que nós já aprovamos aqui, mas está parado na Câmara. Está parado na Câmara. É como se o Congresso não tivesse entendido que segurança pública vai ter que ser prioridade no Brasil, que nós vamos ter que parar tudo. Ou a gente para tudo, ou a gente para tudo. Nós não temos a alternativa B. Como eu gostaria de estar recebendo nesta tarde aqui, seu Regis, com a esposa e as três filhas, lindas, uma família linda. Mas a gente está aqui, seu Regis, dizendo que não vai ser em vão. Nós não vamos nos omitir. O Senado Federal lhe abraça hoje. Já lhe abraçamos na Comissão de Segurança de manhã, o Senado Federal lhe abraça. E lhe pedimos perdão, seu Regis. Lhe pedimos perdão por não termos... Por ele ter chegado antes na sua família, antes da gente. É esse perdão que a gente... Senador... Senhor Presidente, pela ordem. Senhor Presidente, eu reitero o pedido de perdão que a senadora Damares manifestou. Não só ao seu Regis e a sua família, mas a todos os brasileiros que perderam seus entes queridos. Senhor Presidente, temos discutido severamente na Comissão de Segurança Pública que o Brasil tem que parar de ser um país bandidólatra. Onde pessoas na audiência de custódia, depois de roubarem, matarem, traficarem, fazerem todos os absurdos, saem 10, 15, 20, 30 vezes. E isso não é um exagero. Então, se o marginal, se aquele que comete crime, ele é encorajado pelo sistema judiciário, pela flexibilidade das nossas leis a voltar a cometer o delito, infelizmente, nós conviveremos hoje com a maior preocupação do brasileiro. O brasileiro antigamente tinha medo... Hoje a maior preocupação de todos os brasileiros, senhor Presidente, Chico Rodrigues, representando o belíssimo Estado de Roraima. É a segurança pública. Ele sai de casa, não sabe se vai voltar. Os filhos dele vão à escola, não sabe se vai voltar ou se vai tomar um tiro na testa por conta de um celular. Então, a justiça no Brasil, assim como a democracia, tem sido relativizada. A vida tem sido relativizada. Ladrões, bandidos, marginais, têm sido, infelizmente, protegidos por um sistema que deveria puni-los. Então, eu peço o apoio ao senhor e aos demais senadores e senadoras para a história como essa. Aqui, uma família destruída. Esse homem, esse homem, está aqui hoje aos frangalhos. Eu tenho uma filha e uma esposa e um filho. O senhor imagina o senhor perder a sua família para ladrões que deveriam estar presos e que o Estado brasileiro falhou com esse cidadão brasileiro? Não podemos mais domitir. É um grito de alerta para esse alabirão. Muito obrigado. 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 Obrigado.